Para, Rodrigo. Oi. Que charuto é esse, gente? Sem encostar, Rodrigo. Por favor, para. E aí, meu amor, você vai ter que tirar tudo e a gente vai ver tudo. É isso aí, gente. Está entrando no ar. O seu, o meu, o nosso, de cara com carão, meu amor. Mais um episódio. Quero agradecer a todos vocês, a audiência do programa que está bombando. Está incrível. A gente tem um tempinho das gravações, mas a gente já voltou com tudo. Rebornamos com tudo, meu amor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações. Gente, o meu programa de hoje está incrível porque eu estou na onda de Gogo Boys. Eu estou na onda de stripper. Estou na onda de homem gostoso do meu programa. E eu vou trazer ele. Sete anos de carreira. Lindo, bonito, gostoso, simpático e humilde. Ele que arrasa no sol de lingerie, clubes de mulheres, nas casas noturnas, boates, bares. Onde ele chega, ele é um sucesso. Porque ele chega chegando. E ele vai chegar chegando aqui também no meu de cara com o canal de hoje. Com vocês recebam aqui no meu de cara com o canal, Rodrigo Vilela. Delícia. Para, Rodrigo. Oi. 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 Que isso. Para, Rodrigo. Você já chegou chegando mesmo. Pelo amor de Deus, fiquei nervosa. Olha o bico no meu peito. Não tem bico. São meias, amor. Rodrigo, obrigado. Mais uma vez pela presença aqui no meu programa de cara com o carão. A gente recebeu o Sandro Bosch. Foi um sucesso. E eu disse, tem que ter o Rodrigo Vilela. Se não tiver o Rodrigo Vilela, também não vai ser um sucesso. E você que vem arrasando. Conta um pouco para a gente. Sete anos de carreira. Como foi que veio essa loucura do Rodrigo Vilela se tornar esse stripper da noite? Começou numa brincadeira. Um convite de um amigo. Até falava, pô, você tem perfil para trabalhar na noite como dançarino. Isso nas festas, assim, né? Eletrônica. Ele olhou, falou, pô, por que tu não dança? Por que tu não começa a dançar? Aí eu falei, ah, vou lá assistir um show para ver como que é. E por incrível que pareça, o gerente me viu. O pessoal falou, pô, por que tu não começa a dançar hoje, agora? Aí pegaram, me jogaram no palco, me deram um figurino de cowboy. E foi tudo assim. E o primeiro figurino que você vestiu foi o cowboy. Sim. Gente, olha o feitiço. Ai, eu vou pro Texas. E daí começou. Essa festa que você fez, já foi diretamente para o público LGBTQIA+, ou era misturado? Era misturado. Era misturado. Era misturado. Era diversidade. Então, tinha mulheres, homens, gays, tudo, né? E você sentiu alguma coisa retraída, assim? Você ficou, tipo, agoniado, com o pessoal te pegando? Que primeira vez, né? Ou não? Não podia se tocar? Não, não, não. Eu já tive experiência em palco, mas sendo que no teatro, na período de escola. Então, acho que a primeira vez que eu visei no palco como dançarino, passou um filme na cabeça. Foi como se eu estivesse participando de peça em escola, um tempo atrás. Foi legal. Os aplausos, aquela magia do palco. Então, eu vi que era pra ser. Gente, que tudo. Ele levou pro teatro no coração. Que fofo. Ai, fiquei louca. Agora, Rodrigo, eu quero saber. Você, você falou nessa história da magia, do teatro e tal, que você já colocou. Você mesmo ensinando o palco, você cria um personagem ou é um alter ego seu subindo o palco? É meu. É seu mesmo. É natural. Então, você não precisa criar um personagem. Mas, na primeira vez, você criou algum personagem? Não. Não. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, porque era uma experiência totalmente diferente. Você vai ficar nu, né? Então... Mas, eu acho que a vontade de arriscar, né? De ir e ver, aquela experiência, falou mais alto. Então, você não é aquele... Aproveitando esse momento que a gente tá falando sobre isso, o personagem. Então, você não cria mesmo o personagem. Você não é aquele tipo do gay for break fake. Você é hétero total, equivalencioso, maravilhoso. É hétero, um homem bem resolvido. Bem relacionado com as pessoas, com todo mundo, com todo o público. Melhor dizendo, do que eu usar o termo hétero. Vai fazer meio grosseiro, não tem necessidade. Não tem que provar nada pra ninguém. Gente, vamos aplausos aí, produção! Gostei, hein? Bom, aproveitando isso, a interação é obrigatória. Você deixa pegar sempre. Tem alguns momentos que eu não sei que tem aquelas pessoas que são Lucas, que tentam chupar. Você deixa ou não. Tem aqueles proibidão de babado, né? Não é obrigatório, mas é importante, é legal, né? Você fazer o seu show, a sua apresentação e chegar próximo do público, né? Mas, se alguém tiver empolgado ali no momento, você dá um toquezinho ali. Às vezes é que não pode. Existe um padrão limite, então acho que é tranquilo. Nada... E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe panelinha no meio do Jogo Boys? Se tem, eu não tô sabendo disso. Eu não me envolvo nisso. Eu vou lá, faço mil, ganho mil. O meu maior objetivo é agradar o público, ganhar meu dinheiro e meter o pé. Leve isso pra sua vida. Assinado, Rodrigo Vilela. Bom, tem diferença? Você acha que tem a diferença entre o público LGBTQIA+, com o público hétero, ou você envolve todo mundo, ao mesmo tempo não tem essa frescura? Eu me dou bem com todo mundo, tranquilo. Sempre, desde o início, sempre foi assim. Sempre. E nunca teve nenhum problema assim com o público LGBTQIA+, já teve algum problema com o público hétero, de alguma coisa, de alguém se incomodar com você, nada disso. Não, não, zero problemas. Zero problemas. Gente, olha isso. Rapaz, você não tem problema com nada. Olha isso, você não tem problema com nada. Agora, você sofre algum preconceito com outros héteros por você trabalhar para o público LGBTQIA+,? Não. Só no início, porque foi bem... Para as pessoas que me conheciam na vida pessoal ali, né? Que vivem numa outra vida totalmente fora de noite. É a vida padrão, né? Até porque eu era militar, então foi meio que uma... Para muita gente foi uma loucura. Pô, caralho, que se desenvolveu nesse mundo? Mas assim, ao mesmo tempo eles viram que eu não mudei a minha essência. É... Viram que eu sou bem relacionado, eu sei separar as coisas, né? Trabalho, sei estar nesse mundo, nessa vida e... E não mudou nada. E me respeitam até hoje. E teve algum amigo que teve algum problema com, assim, por ser amigo militar, que se afastou de você? Não, não, não. Super tranquilo. Super tranquilo. Viram que realmente é... Eu combino, né? Faz parte do meu trabalho. E levaram de boa. Acho que tudo cabe a sua postura, a forma que você se porta no dia a dia. É aquele velho ditado. Você se dá o respeito, então... Isso. Eu sempre falo isso. Não quero que me aceite. Só quero que me respeite. Sim. Então, eu acho que existe bem isso no nosso meio. E tem que existir isso em qualquer trabalho. Agora, Rodrigo Vilela, eu vou entrar no quadro... Eu vou entrar no quadro... Melhor ou Pior? Uh! Sem encostar, Rodrigo. Por favor, para. Vamos lá. Eu vou perguntar o lado melhor e o pior da situação. Tá? E você vai falar para mim. O melhor lado de ser um gogoboy? Ah! Acho que diversão, né? Do dia a dia. Principalmente no seu trabalho. Coisa que... Às vezes você é pago para fazer coisas que muita gente gostaria de fazer. Ou... Não tem muito acesso, às vezes. Coisas muito gostosas que só acham que são um gogoboy brasileiro. Ai, gente. Fantasia. Mas coisa é muito boa. Calor. Céu azul, verde e uma... Bom. E o pior? O pior lado de ser um gogoboy? Acho que talvez o preconceito é um pouco. Mas é muito pouco. Acho que está diminuindo isso com o tempo, né? Qual é o melhor lado de trabalhar com o público quando você vai ter que ir a mais? É um público muito divertido. Alto astral. Sempre para cima. E você faz muito amigos, né? Sim, demais. Todos querem ser seu amigo. Todo mundo quer sair. Todo mundo quer sair. E o bom é que você vai numa balada e você encontra um amigo. Encontra um amigo. Você vai fazendo uma amizade. Isso é muito bacana. Muito respeitoso também. E... Fala em respeito. Qual é o pior lado? Do lado? Às vezes um ou outro que se empolga demais. Dependendo da proposta. Isso vai muito da casa também, né? Às vezes, dependendo do evento que você for fazer ali, vai ter um ou outro que vai estar empolgado. Bebeu demais. Acho que isso acontece tanto no hétero quanto no gay, né? Agora, conta pra gente. O melhor... O melhor lado de uma sede de um fã. Sei lá. Talvez... Leva autoestima. É legal, né? O ego, né? Levanta o seu ego. Que ego. É isso. Maravilhoso. Agora, o pior lado. Não sei se tem que pior lado. Acho que não tem. Não tem? Gente, nenhum. Gente, você é muito tranquilo, Vilela. Pelo amor de Deus, tem que ter uma coisa pior lá. Vamos pôr. Nada me incomoda, não. Nada te incomoda, gente? Gente, olha o sorriso dele. Nada me incomoda. O que a gente faz? A gente se apaixona. Vilela, conta pra gente aqui em off. Só pra gente. Eu e você e o público que está em casa. Você é sério a si mesmo? Quietinho na sua? Não fala nada? Ou se der uma caixinha, você vive a fantasia? Dependendo da caixinha. Do que for a fantasia, eu acho que dá pra rolar uma brincadeira legal, né? Vou fazer um pixie agora. Um pixie. Quanto é o pixie? Quanto é o pixie? No próximo bloco a gente responde. Para, Vila Pilar, vai sair nos bastidores. Tá bom. Alô? Itaú, eu tô no negativo. Escuta pra gente. Você já fez algum filme pornô? Não. Nunca fez? Tem vontade? Sempre tive, ainda tem. Mas até recebi propostas, mas... Ai, pera aí, gente! Perdi aqui meu celular! Vai! Mas ainda não. 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 Já recebi propostas? Já, muitas. Nunca esteve bom? Sim. Ficou indeciso? Sim. Olha, deixa eu só contar um segredo pra você. Aqui, para de fazer isso. Aqui, para. Tem o nosso diretorzinho. A Martinha, a nossa produtora. E eu que sou atriz. Se você precisar de qualquer coisa. Estrear aqui no fino. A gente tem OnlyFans agora. Podemos dar início já? Karina entrou no grupo e nunca mais saiu. Bom, e agora vamos ao momento que todo mundo esperava. Você que está do teu lado. Porque ele é stripper. Gogoboy. Dança. Arrasa. Vamos agora ao Stripe Queens. Bom, o Stripe Queens é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Se você errar, você vai ter que tirar uma peça da roupa. Ai. E aí, o pessoal de casa vai conhecer você melhor. Então, beleza. Tá bom? Qual diva o Fandangos... Fandong... Fandong, tá? Não é Fandongos não. O Fandong Behiver idolatra. Lady Gaga? Errou! Beyoncé! Tira! 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 Isso tudo é seu? O que é que você faz para manter ele? Não para, Rodrigo Sexo todos os dias Fiquei cremosa Gente, para, o que foi? Que isso, Rodrigo? Que isso? Que isso? Vamos lá, vamos no próximo Eu vou falar uma frase, eu quero que você complete Preste atenção Ai, que delícia Que delícia ser viado Vamos ser para sempre Ser viado é? Errou, é babado Graças a Deus que você errou Obrigado, obrigado, obrigado Tira Gente, mas só o cinto e o acordo, gente Pelo amor de Deus Eu deixei a corda aqui porque no final eu vou te ensinar um negócio Vai me ensinar o que? Ai, gente, já estou ficando nervosa, hein? Pelo amor de Deus, hein, meu povo? Cuidado que vocês vão apontar comigo, eu sou impertença Agora vamos lá Diga cinco gírias Do mundo LGBTQIA+, Ai, viado Ai, viado Não sei Não É Cinco Quatro Três Dois Errou, obrigado, meu Deus Porque ele vai cirar a calça Vai cirar a calça Cira a calça, cira a calça Vai Meu Deus Que que é isso? Que delícia é essa? Mas, me diz uma coisa Você fuma? Não Não Que charuto é esse, gente? Pelo amor de Deus Isso não é um charuto Isso é um cachimbo Cachimbo da paz A barra da fumaça Não revolta a pistola Acende Vem Índio, que que é cingo Índio, que é fazer fumaça Adoro Agora vamos lá Gente, agora Esse eu tenho certeza Você não acertou nenhuma dessas? Essa que você não vai acertar mesmo E aí, meu amor Você vai ter que tirar tudo E a gente vai ver tudo Quem quer ver, dá um like Like, 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 like Vamos lá Qual o nome do reality mais famoso De competição drag? Ai, cara Já me falaram Já qual é Cinco Acho que é O Paul Dragways Alguma coisa assim Gente, ele acertou Caralho Ai, que coisa Ele acertou, gente Se ele acertou A gente não vai ver mais Olha, não gostei Mas olha, Vilela Eu quero te agradecer Imensamente Você participar do nosso programa Você simplesmente arrasou Eu agradeço a vocês também Olha, e eu tenho certeza Que o pessoal que tá do outro lado Em casa Com certeza vai dar muito like Muitos elogios E eu quero que você fale Para o pessoal de casa Quem quiser contratar O trabalho Do Rodrigo Vilela Rodrigo Vilela Oficial Instagram Instagram Vai aparecer aqui embaixo Você vai lá Clica, chama E é sobre isso E tá tudo bem Rodrigo, meu amor Muitíssimo obrigado Lembrando Que não se esqueçam De se inscrever No nosso canal E ativar As nossas notificações A gente vai ficando por aqui Aguarde o próximo programa Que vai estar babado E badalado Porque eu aqui Vou descobrir agora Nesse exato momento O que ele realmente Vai fazer Com essa corda O que é que você vai fazer Com essa corda? Eu queria saber Por gentileza Arena Eu vou realizar o teu fetiche Fica de quatro De quatro? Peraí, gente Peraí Peraí Gente Olha aí Pelo almoção do filme Para Que... Que... Ai Pra onde? Ai, gente Isso é muito agressivo Ai, tá Vou ficar preso Aqui Gente O que é que tá acontecendo, hein? Pelo do céu Ai Isso Tá Tá Ih, gente Amarrou mesmo, né? Peraí Ai Filho da puta Ai Tá Ai Meu 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 Mufada Rodrigo O que é que eu faço agora? Aí quem quer Rodrigo Gente O que é que tá acontecendo? Gente Produção O que é que tá acontecendo? Vinho Matinha Gente O que é que tá acontecendo? Eu tô aqui Liga pro Thiago, gente Thiago Era o Zó Gente, pelo amor de Deus Como é que eu tô preso aqui, hein? Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Eu preciso Eu tenho sol Socorro Filho da puta Me enganou Ai Tchau Tchau Tchau